Item 43. Processos 48.500.000.262.2016.35 e 48.500.000.780.2016.59, que tratam de pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo, interposto pelas empresas Climate Trading, comercializador de energia limitada, Nova Energia Trade Limitada, BTG Pactual, comercializador de energia limitada e Comércio Power Trade Limitada, em face do despacho 3028.2016, que negou o provimento a pedido de impugnação interposto pelas recorrentes, em face de decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, proferida em sua octigentésima quadragésima sétima reunião, referente à recontabilização de energia. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia, informa que para o item há um pedido de sustentação oral. Em 24 de novembro de 2015, o Conselho de Administração da CCA indeferiu o pedido dos agentes de diferencial comercializadora e Terra Energy para recontabilizar o mês de agosto de 2015, que resultaria em impacto na matriz de descontos com incremento de energia incentivada, sem a identificação da origem de geradores de fonte incentivada, bem como determinou diligências para verificar a existência de casos análogos. Em 15 de dezembro de 2015, após a identificação de casos similares, o Cade de Ofício determinou a recontabilização da matriz de comercialização de energia incentivada para alterar o desconto aplicável às operações de compra e venda de energia dos agentes BTG Pactual, Clame Trading, Comerq Power, Diferencial, FC1, Nova Energia, Nova Energia Trading e Prime Energy. Em 4 de janeiro de 2016, os agentes Diferencial e Terra Energy apresentaram o pedido de impugnação em face às decisões do Cade, proferidos aos reuniões do dia 24 e do dia 15 de dezembro. E os demais agentes relacionados ao processo de recontabilização em questão apresentaram suas respectivas manifestações. No dia 12 de janeiro de 2016, o Cade indefiriu a impugnação da Diferencial e da Terra Energy, nos termos da Resolução 545, encaminhou a pedido de impugnação conjunta e apreciação do Anel. Nas mesmas datas, foram indefesos os projetos individuais dos agentes BTG, Clame Trading, Comerq Power, FC1, Nova Energia, Nova Trade e Prime Energy, ficando assim ratificada a decisão proferida pelo Cade em 15 de dezembro de 2015. Em 29 de janeiro, os agentes Clame Trading, Nova Energia e BTG Pactual, Comerq Power, protocolaram o pedido de impugnação nesta agência, com requerimento de efeito suspensivo em face da deliberação da CCA no dia 12 de janeiro de 2016, que ratificou a decisão proferida pelo Cade em 15 de dezembro, a qual determinou a recontabilização da matriz de comercialização de energia incentivada relativa às operações de compra e venda de energia realizadas pelos requerentes. Em 2 de fevereiro, o Cade deliberou acerca das impugnações apresentadas pelos agentes BTG, Pactual, Clame Trading, Comerq Power, FC1, Nova Energia, Trading, em face da decisão proferida em 12 de janeiro, bem como pelo envio dos altos anel, conforme prevê a Resolução 545. Em 5 de fevereiro, a ANEL concedeu o efeito suspensivo à impugnação apresentada pelos agentes Clame, Nova Trade, BTG Pactual e Comerq. Em 5 de fevereiro de 2016, a CCA encaminhou a ANEL o pedido de impugnação dos agentes BTG Pactual, Clame, FC1, Comerq, Power e Nova Trade. Em 10 de fevereiro, os agentes BTG Pactual, Clame, FC1, Comerq, Power e Nova Trade, protocolaram na ANEL o pedido de impugnação com requerimento de efeito suspensivo. No dia 13 do 10, a CCA informou a ANEL de 2016 que o agente FC1 solicitou a desistência em caráter irrevogável e retratável do pedido de impugnação apresentada em face da decisão da CCA proferida em janeiro de 2016. Em 15 de março de 2016, ocorreu a anexação do processo 4850000780, 2016-1959, ao processo 48500002600262, 2016-1935, por tratarem da mesma matéria. Em 8 de 11 de 2016, a Superintendência de Regulação Econômica do Sul de Mercados recomendou o indeferimento pelos agentes. No dia 22 do 11 de 2016, esse colegiado, nos termos de parte de 3028, negou o provimento aos pedidos de impugnação, interposto pelos agentes de diferencial Terra-N, BTG Pactual, Clame Trade, Comerq, Power, FC1 e Nova Energia, em face às decisões do CAD proferida no dia 15 do 12, no dia 12 do 1 e no dia 2 do 2, todos no 1º de 2015, outros no 2º de 2016. Em 12 do 12 de 2016, os agentes Clame Trade, Nova Energia, BTG Pactual e Comerq apresentaram um pedido de reconsideração com o requerimento de efeito suspensivo, em face do despacho. Em 23 do 12, foi negado o efeito suspensivo do despacho 3.300, nos termos do despacho 3.363. Na mesma data, a Secretaria-Geral, com base no artigo 8º da norma de organização 18, tramitou os autos ao diretor relator da decisão atacada, por ser tratado de deliberação de última instância. A assessoria do diretor relator solicitou a redistribuição dos processos. O diretor José Jurosa Júnior foi designado por sorteio relator da matéria. Na 39ª reunião pública ordinária, a matéria foi submetida à deliberação do colegiado, da NEL, ocasião em que houve sentação oral por parte dos interessados. Na ocasião, quando a manifestação da Procuradoria Federal, João Tanel, houve a recomendação de que a matéria dada a sua natureza fosse objeto de consulta com a emissão de parecer jurídico. Em 18 de 10 de 2017, foi solicitada a manifestação da Procuradoria no sentido de proceder à análise jurídica das alegações apresentadas pelas partes da assentação oral, quem seja retirada dos processos de pauta. Em decorrência do termo do mandato do diretor José Jurosa Júnior, em 30 de 10 de 2017, os processos foram redistribuídos nessa relatoria, na sessão de sorteio público ordinário 44, realizada no dia 6 de 11. E, mediante o parecer 537, aprovado pelo despacho 860, a Procuradoria opinou pela manutenção do despacho 3028, é o relatório. Convido o senhor Pedro Henrique Marcel, representante da BTG Pactual Comercializadora de Energia, para fazer uso da palavra. Senhores diretores, senhor secretário, demais presentes, bom dia. Minha intervenção vai ser muito breve, só para destacar o seguinte, o julgamento teve início na 39ª reunião pública ordinária, em 17 de outubro, como bem relatado. Naquela ocasião, o processo foi retirado de pauta para que a Procuradoria pudesse apreciar as alegações feitas aqui em tribuna. E o que se disse aqui naquela ocasião foi que as requerentes não pleiteavam e não pleiteiam persistir com as operações censuradas pela CCE e pela ANEL. Elas não questionam o novo entendimento, elas pedem simplesmente a modulação de efeitos dessa primeira decisão de censura, para que ela valesse simplesmente dali para frente, para resguardar a boa fé dos agentes, tendo em vista que se tratou de um erro do sistema da CCE, não imputável às partes. Bom, então o processo foi retirado de pauta justamente para que a Procuradoria pudesse apreciar essa alegação, esse pedido de modulação de efeitos. O memorando da assessoria, e como bem consta no relatório, foi para que a Procuradoria se manifestasse sobre as alegações feitas em sustentação oral, que foram essas. Bom, foi proferido um parecer pela Procuradoria, mas o parecer trata simplesmente da legalidade ou ilegalidade da operação, sendo que a questão sob consulta era saber se, a despeito dessa suposta ilegalidade, se poderia haver essa modulação de efeitos, ou seja, se para resguardar a boa fé dos agentes que foram induzidos por um erro do sistema da CCE, se essa decisão poderia valer simplesmente dali para frente. Essa questão não foi apreciada pela Procuradoria, então pede-se a retirada de pauta e a devolução do processo à Procuradoria para que essa questão possa ser efetivamente analisada e, ao final, seja dado provimento ao pedido das requerentes. Muito obrigado. Obrigado, Procuradoria. Então, trata-se de pedido de reconsideração interposto contra a decisão da diretoria que negou o provimento ao pedido de impugnação manejado em face de decisões da CCE. Preliminarmente, no tocante à admissibilidade, a Procuradoria opina pelo conhecimento do pedido de reconsideração, uma vez que o pedido de impugnação não é um recurso propriamente dito, já que a relação existente entre a ANEL e a CCE não é de natureza hierárquica. A CCE não é um órgão da ANEL e sequer faz parte da administração pública, de modo que, quando a diretoria julgou o pedido de impugnação, ela o fez como única instância nos termos do artigo 50 da Resolução Normativa 273-2007. E, da mesma forma, ao apreciar o pedido de impugnação, a diretoria da ANEL deve verificar se a decisão da CCE foi contrária ou não às disposições normativas vigentes. Ou seja, deverá ser apreciada apenas questões de legalidade. Então, o pedido de impugnação é um pedido vinculado. E, no caso dos autos, a Procuradoria não identificou qualquer vício ou ilegalidade a ser corrigida pela ANEL em sede de pedido de impugnação. Ao contrário, a decisão do Conselheiro de Administração da CCE relativa à recontabilização na matriz de desconto de energia incentivada está aderente à regulação setorial. E, no caso, não há que se falar em aplicação retroativa de nova interpretação. O que é vedado pelo ordenamento jurídico em prol da segurança jurídica. Em nenhum momento, a ANEL e a CCE consideraram que a operação era permitida. Assim, entendo que não é o caso de se modular os efeitos da decisão. Então, acho que, na linha do que foi posto pelo representante da parte, se a operação não era permitida, não há que se fazer essa modulação dos efeitos. Então, no caso, os agentes se utilizaram de uma lacuna operacional para afastar a estrutura implantada no sistema, que contempla a regra prevista nas regras de comercialização. Então, percebe-se que a operação dos agentes não foi uma simples compra e venda, mas sim foi registrar a venda e a recompra da mesma energia, no mesmo mês, em perfis de sistemas diferentes, para apenas o mês seguinte vender a energia a outros compradores que utilizaram a energia, o que é vedado pela regulação da ANEL. Assim, uma vez identificada a lacuna operacional, era necessário corrigir o sistema de modo a atender o conteúdo das regras de comercialização. Ilegalidade iria ocorrer se não fosse feita essa correção. Então, a Procuradoria reitera aqui também que não é possível modular os efeitos porque essa lacuna operacional e a não correção dela, aí sim, ocorreria uma ilegalidade. Então, portanto, a Procuradoria reitera o parecer 537 de 2017, opinando pelo conhecimento e desprovimento do pedido de reconsideração. Preliminarmente, como já ficou bem claro, as questões foram tratadas e não há o que se falar em retirar o processo de pauta. Inclusive, porque o pedido de impugnação, como foi bem esclarecido, ele é vinculado, não se trata aqui de uma instância hierarquicamente superior. Então, conforme já relatado, trata-se de pedir reconsideração com efeito suspensivo em face do despacho de 3028, que endossou a decisão do Cade, da CCE, de recontabilizar o saldo de energia incentivada correspondente às operações de compra e venda realizadas pelas recorrentes, a fim de alterar o respectivo percentual de redução aplicável às tarefas de uso do sistema de transmissão e distribuição. Registro que o efeito suspensivo foi negado nos termos do despacho de 3.363, de 21 de dezembro de 2016. A controvérsia tem origem em processo de recontabilização promovido de ofício pela CCE, que, no seu entender, decorreu de erro de implantação no sistema computacional das regras de comercialização aprovadas e vigentes. Em contraposição, as recorrentes afirmam que as operações realizadas estão de acordo com a regulamentação vigente e que elas entendem as disposições contidas na seção 2.6.2, definição do percentual de desconto associado ao saldo nas linhas de comando 18, 18.1 e 18.2, no modo de cálculo de descontos aplicada a TUSD e TUSD, inexistindo, portanto, qualquer vedação que impeça as operações realizadas. Por sua vez, a SRM analisou a questão quanto à possibilidade ou não de operações realizadas pelos agentes à luz das regras de comercialização aprovadas nos termos da Resolução 601 de 2014. O pedido das recorrentes repisa as alegações já apreciadas na nota técnica 242 da SRM, que embasou o voto diretor-relator e a deliberação do colegiado consubstanciada no despacho 3028. As recorrentes alegam violação do princípio da legalidade e destacam diversos fatores que impediriam a recontabilização da matriz de comercialização de energia incentivada, dentre eles a ausência de erro material ou lacuna no sistema de liquidação e contabilização, de que a própria NEL teria registrado que não houve descumprimento de leis ou atos normativos no caso concreto, que o conceito de comercialização cíclica de energia incentivada é novo e como tal não pode retroagir e que as regras não eram claras quanto à suposta vedação nas operações. Conforme destacou a SRM, a matéria objeto da pugnação não recai sobre a regra algébrica, mas sobre a interpretação e implementação do sistema de contabilização e liquidações, o SCL, nas linhas de comando 18.1 e 18.2. Portanto, o que se discute aqui decorre da interpretação das linhas de comando e seu rebatimento no SCL e não da suposta ilegalidade da decisão impugnada, hipótese devidamente afastada pelo relator não pedindo impugnação, que não identificou qualquer legalidade cometida pela CCE quanto aos procedimentos adotados. Segundo as recorrentes, as citadas linhas de comando não apresentam vedação nas operações por elas realizadas. Entretanto, a SRM ressalta que a condicionante da linha de comando 18.1 é suficiente para que essa regra não seja aplicada caso houvesse registros de contratos de compra provenientes de perfis de vendedores incentivados com descontos associados diferente ao perfil do comprador. Somando-se a condicionante da linha de comando 18.2, essa regra deve ser aplicada para os agentes com descontos predefinidos que obtiveram contratos de compras provenientes de perfis de vendedores incentivados com desconto associado diferente ao do perfil do comprador. De acordo com a SRM, o fato de não ter sido previsto na implementação do SCL a observação de toda a cadeia de comercialização, decorre de não ser prática a comercialização cíclica de energia incentivada. Portanto, a SRM entende que se trata de erro material na implantação das regras de comercialização, por razão de lacuna operacional do sistema, de modo a capturar o explícito comando normativo das linhas 18.1 e 18.2. A área destacou que não é razoável supor que toda lacuna do SCL se configura como direito adquirido pelos agentes para as operações de cumprir venda de energia no MCP, uma vez que tua atitude reduziria inclusive o benefício proporcionado pelas audiências públicas, cujo objetivo e princípio é o de possibilitar o processamento das regras de comercialização. A SRM assalentou também que a CCL tem competência para o processamento de ofício de recontabilização, conforme estabelecido no artigo 51 da Convenção de Comercialização, sendo ela delegada a atualização no sistema computacional sem necessidade de prévia certificação do auditor, aprovação do Cade e encaminhamento para anel, que corresponde às manutenções corretivas tratadas como de mero expediente, conforme disciplinado no parágrafo 2º do artigo 54 da referida Convenção. Ressatou ainda que no histórico de correções afetadas pela CCE, tem-se que o procedimento adotado para enquadramento de correções em classificação erro expediente, são aquelas em que não são necessárias alterações de redação ou de álgebra nos módulos de regras de comercializações, pois caso contário, se necessário a anuência do anel. A Procuradoria, por sua vez, argumentou que a ocorrência de uma deficiência no sistema como a mencionada deve ser corrigida de pronto, pois se o sistema não opera de modo atender o conteúdo de regras de comercialização, ele opera com erro e contrariar as normas jurídicas que regem a questão, o que resulta aí sim em ilegalidade. É preciso recordar que as regras de comercialização são aprovadas por resolução normativa da anel e devem ser integralmente cumpridas não apenas pelos agentes setorais, mas também pela associação. Se o sistema computacional, seja por erro na sua própria construção, seja pela inserção de dados equivocados, não reflete essas regras, ele gera resultados que a contrariam e, consequentemente, contrariam a regulação setorial. Portanto, não se verifica qualquer legalidade cometida pela CCR. Quanto aos procedimentos adotados, a recontabilização da matriz de desconto se justifica pela coerência do tratamento conferido a demais erros de implantação na SCL, razão pela qual a decisão preferida pelo Cádio da CCR não deve ser reformada conforme o disposto do despacho 3028-2016. Diante do disposto que consta no processo 48500-00-0262-2016-135 e no 48500-00-0780-2016-59, voto por conhecido o pedido de reconsideração com efeito suspensivo interposto pelas empresas Clave Trade Comercializadora de Energia LTDA, Nova Energia Trade LTDA, BTG Pactual Comercializadora de Energia LTDA, Comerq Power Trade LTDA, em face do despacho 3028-2016, que negou o provimento ao pedido de impugnação interposto em face à decisão do Conselho de Administração da CCR relativa à contabilização da matriz de desconto de energia incentivada e, no mérito, negado o provimento. Eu voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconstrução com efeito suspensivo interposto pelas empresas Clave Trade Comercializadora de Energia Limitada, Nova Energia Trade Limitada, BTG Pactual Comercializadora de Energia Limitada e Comerq Power Trade Limitada, em face do despacho 3028-2016, que negou o provimento ao pedido de impugnação interposto em face da decisão do Cade da CCR realizada relativa à recontabilização da matriz de desconto de energia incentivada e, no mérito, negado o provimento. Próximo item.